as orquídeas maravilhosas amo muito a minha natureza hoje está bastante ventoso aqui na minha região não tem chovido pois aqui está bastante seco tem que molhar bastante das aguinhas necessárias para elas minhas orquídeas gosto muito de orquídeas amo muito orquídeas tem várias qualidades sou uma apaixonada por orquídeas então aqui estou eu mostrando um pouco delas tem bastante qualidade uma diferente da outra coloquei essa no tronquinho há poucos dias tirei de um vaso e coloquei no tronquinho para ela se sentir melhor já começou a gostar porque olha as raízes que já está soltando aqui olha que perfeita está muito linda começou melhorar as outras aqui também os próximos vídeos para estarem mostrando